Vai acontecer um desligamento na tua vida e Deus está te avisando pra você se preparar, pra você se organizar. Eu vou repetir isso daqui porque é muito forte. Escuta isso, ovelha, em nome de Jesus. Vai ter um desligamento na tua vida, envolvendo uma pessoa e uma situação. Escuta aqui agora, em nome de Jesus, porque você precisa estar organizada e preparada pra essa grande mudança que acontece ainda nos próximos dias do mês de novembro. A palavra do Senhor diz, creia nos meus profetas e tereis vitória. Creia em mim e nos meus profetas e prosperareis. Deus manda eu te dizer que tem uma situação envolvendo uma pessoa, Ramanda Aravasúria. E um desligamento. Eu vi uma mudança de direção, de rota de Deus na tua vida. Porque hoje, hoje é sábado, dia 16 de novembro. Tem uma pessoa que está fazendo parte da tua vida e você já até tentou, você até tentou desligá-la, tirá-la da tua vida, mas você não consegue. Teu coração tem essa fraqueza. Essa pessoa, ela consegue dominar as tuas emoções. E no fundo, é uma pessoa tóxica. É uma pessoa que não é nada boa, diz o Senhor. Nada agradável. É uma pessoa que consegue te fazer sentir-se culpada. Consegue atrapalhar muita coisa que está para fluir na tua vida. Só que o Senhor manda eu te dizer que agora, nesses próximos 15 dias do mês de novembro, Ramanda, o Cumbria, a Subria, vai ter uma situação. Vai ter uma situação. E essa pessoa, ela vai chegar para você e vai te dizer, estou saindo fora. Oh meu Deus, Deus já está te avisando para tu se organizar. Para tu se preparar. Deus já está te avisando, manda a Caio, a Subria, a Réu e a Réu e a Saia. Para que quando isso aconteça, você esteja pronta e preparada. Sabe por que, querido ovelho, escuta o teu profeta nesse momento? Eu vi a tua vida travada. Eu vi a tua vida completamente sendo segura, segurada pelas mãos do inimigo. Sabe quando você está perdida? Quando você está desorientada. Quando você quer tomar uma decisão, mas não tem força. E tudo isso que eu estou te dizendo, passa, passa pelo poder de persuasão dessa pessoa que está na tua vida. Só que Deus está dizendo que esse desligamento, a la barra saia. Deus está dizendo aqui agora, na boca do profeta, que essa mudança de rota. Essa mudança de ciclo. Essa mudança de direção da tua vida. Vai ser para que o Senhor glorifique o nome dele. Vai ser para que o Senhor glorifique o nome dele. Calamandio, calavara, suria. Porque essa pessoa até começou bem do teu lado. Essa pessoa até começou com bons sentimentos. Essa pessoa até começou com um bom coração. Só que sabe o que me revela Deus? Que ela deu muita brecha. Ela deu muita brecha ao longo do tempo. E sabe, eu vi a você vivendo um momento delicado. Se sentindo culpada por muitas coisas. Se sentindo ferida e frustrada por muitas outras. Mas o Senhor está aqui na minha boca, mandando eu te dizer. Que o tempo da honra. O tempo da exaltação está chegando. O tempo de Deus glorificar o nome dele está chegando. Porque essa mudança de rota, essa mudança de direção, Deus vem trazendo, querido ovelha. Para mostrar para você. Que Ele é Deus da novidade. Que Ele é Deus que restaura o que estava caído. Dá ânimo ao desanimado. Eu estou sentindo até Deus aqui. Profeta, mas o que eu vou fazer da minha vida? Senhor, manda eu te dizer. Confia somente no Senhor. Confia somente no Senhor. E entrega a tua alma ao Senhor. Porque Deus vai honrar muito a tua fé. Deus vai honrar muito a tua fé. E todo o projeto que estava dando errado, sabe por quê? Porque tem pessoas que chegam ao nosso lado. E tem o poder de travar. Tem o poder de atrapalhar muita coisa. Só que Deus manda eu te dizer aqui agora. Deus manda eu te dizer aqui agora. Que tudo que estava dando errado, se prepara para começar a dar certo. Tudo que estava travado na tua vida, bloqueado na tua vida. Tudo que era motivo de tropeço, de embaraço na tua vida. Glória. Glória. O Senhor manda eu te dizer. Eu vou restaurar. Eu vou transformar. E o meu nome vai ser glorificado. Tem uma mudança de rota chegando. Tem um novo caminho chegando. Tem um desligamento, mas vai ser bom. Deus vai tirar do teu lado todo mundo que está te atrapalhando, te prejudicando, sabe? Te fazendo mal. E vai ampliar os teus caminhos. Vai ampliar o teu coração e a tua fé. Vai ampliar a tua alma e o teu espírito. Te levará para um novo rumo, para uma nova etapa, para uma nova jornada. E mostrará que Ele é o Senhor, Deus dos deuses sobre a tua vida. Vamos fazer a oração da fé. Pai querido, Deus amado, Senhor de misericórdia, graça, poder e fé. Nesse momento eu estou orando pela tua filha, pelo teu filho, pela tua serva, pelo teu servo. Pedindo, Senhor, a tua bênção, o teu milagre e a tua proteção para essa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.